Bom dia! Hoje nós estamos aqui na Coreia ainda, no sexto? No penúltimo dia, já nem sei mais qual dia que é, se é o penúltimo, se é o último, não é não. Quinto tempo, não lembro, dia hoje pra ir conhecer o BT21, café daqui da Coreia, e nós vamos dar uma passeada também, ver se a gente acha os prédios do Big Hit, tem uns prédios por lá. Se você quer fazer uma aventura, vem andar de ônibus na Coreia. Eu vou filmar, se eu conseguir parar em pé, eu vou filmar pra vocês como que é dentro desse ônibus. A gente entra e ele já sai correndo. Vou tentar filmar a hora que eu entrar dentro do ônibus pra vocês, eu desespero que é esse negócio. Outro dia, a Isabelle tava sentada dentro do ônibus, a mulher andou com o carro, ela freiu e ela caiu do banco. Ah, que bonitinho! Tem todos. É bonitinho! Tanta! Maravilha, Maravilha! Ah, que lindo! Oh, que lindo! Olha! Que lindinhos Essa loja é bem grande Olha, são espelhinhos Esse é do van Vários espelhinhos Almofadinhas Que bonitos São os carregadores pra bateria do celular Lindinhos Sente todos Isso aqui eu não sei o que é isso Ah, é carregador, cabo Do carregador Do carregador Música É um bluetooth E um bonitinho Música 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 Eu vou abrir a porta do banheiro, eu preciso de um passaporte Deixa eu ver Não, código de barra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu não sei, desculpa Oh, obrigado Isabela, você tá entregando, você tá sabendo muito, muito inglês Você tá sabendo muito inglês, deixa aberto, vai que tranca nós aqui Password, não passaporte Tá fazendo 3 anos de inglês pra isso, minha filha A gente senta, já tá tudo na mesinha, ó Uns picles, pimenta Isso eu não sei E que mude Nossa, deixa eu ver Abre aí, beleza Nossa, tá pelando o bagulho de arroz Como que abre? É de lata, vem pelando Vou experimentar Ah, ela não trouxe o nosso racha ainda, né? Negócio, pode dar umas cortadinhas pra ninguém, pra gente experimentar, né? Deve ser muito ardido Deve ser muito ardido Aqui é esse, vamos fazer por favor? Deve ser muito ardido Dêim 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 é só um pouquinho ardido ela não fala com a gente porque ela acha que a gente não consegue falar pelando ela é bem gostosa não é ardida eu peguei o meu arroz e coloquei aqui dentro porque é uma sopa, um macarrão e carne mas ela é bem gostosa, bem saborosa na verdade ela é bem sem gosto de nada daí você tem que colocar o sal com a pimenta do reino coloca dentro da sopinha e você tempera ela o tanto de sal que você quer já almoçamos enchendo da pança e agora a gente vai numa loja nova que abriu aqui no Japão uma loja nova que abriu aqui na Coreia chama o que? pop star? BTS pop pop star e está indo todo mundo lá e a gente encontrou uma menina aqui na Malásia e ela falou que estava indo lá e a gente falou e a gente vai com você e a gente está indo lá agora estamos descendo olha isso soltando os bofos para fora ai meu Deus da pirambeira eles vieram aqui na quarta-feira quarta-feira passada eles vieram aqui nessa loja e meu Deus cinco horas de fila é linda oh persona oh filha da oh meu Deus é mais do outro lado ainda oh meu Deus quer vender a buzina você pensa que é só aquilo ali de fila que tinha? não tem mais fila muita mais fila tem isso aqui tudo de fila não não sério mesmo olha meus filhos já está caindo tudo aqui olha que beleza vou colar isso aqui são seis horas de fila seis horas de fila para poder entrar nesse não eu vou só tirar uma foto e a gente vai embora e uma outra vez um ano a gente volta de novo não não dá a raza deles olha mas não dá gente é seis horas de fila sem chance estamos ainda no no prédio da Big Hit olha ninguém merece essas subidas olha isso nossa que prédio mais pequeno e feio oh my god oh my god oh my god gente esse era o prédio deles a Big Hit antigamente esse é o velho esse é o prédio velho da Big Hit todos está todo rabiscado de de canetinha pelas meninas vamos subir né vamos subir oi Tchau. Vamos pedir para ela emprestar a caneta para a gente? Vamos. É a japonesa? Vai. Fala para ela emprestar para a gente. A gente é brasileira e a gente vai escrever com lápis de sobrancelha. Vai lá, minha filha. Não alcança? Aqui. Ah, não. Escreve o seu nome. Aqui é 28. É. Ok. Vou escrever aqui do Diego. Olha a dia. A mamãe vai escrever, olha. Sugar. É Diego. E vou escrever o do Davi. Como escreve, Beli? Deixa eu copiar aqui de alguém que não sei escrever esse nome. Cadê? Não tem um guco aqui? É djongo. Cuco. É djongo. Djongo que de Congo. Djongo. 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 Eu escrevi errado aqui, porque eu sei escrever esse nome dos coreanos, não, peraí, escrevi aqui embaixo do Diego. Aqui, já peguei uma cola. Joong. Joong. Kuko. Kuko. Davi. Que dia é hoje? 28. Minha dona e mora. 28. 10 de 2019. Uma vez que eu venho aqui. BTS. Ok. Pronto, a mamãe escreveu aqui, ó, o Davi e o Diego. E aqui tá o da Bela, aqui em cima. Pronto, vamos pichar tudo. Vamos pichar essas paredes todas. Esse prédio, eu não sei se tá funcionando ainda, né? Como que a gente entra aqui? Era pequeno, né? Não, não. Estou me invadindo o prédio. Estou me invadindo o prédio dos meninos. Eles brincavam aqui? É, isso é a porta de trás. Então, você está assistindo o prédio dos meninos. Saindo aqui do prédio da Big Hit agora, do velho, e vamos lá no novo prédio deles. Vamos pegar o ônibus e ir pro prédio novo. É Nana. Oi. 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 Meu novo amigo. Meu amigo. Eu sou do Armi. Eu sou da Malécia. Sim. Você disse que não é brasileiro? Olá. Olá. Olá, tudo bem? Olá. Olá. Vamos descer a serra para ver se a gente achou o novo prédio da Big Hit, onde os meninos ficam agora, eles ficam agora, né? Eles ficam agora aqui, nesse prédio. Meu Deus. Parece que é esse prédio aqui. Você está bem? Você está bem? É? É aqui? Não? Estou seguro que estamos bem. Você está falando em Coreano. O que você está fazendo? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. 2x para pegar, o senhor? 2x para pegar. 2x para pegar. 2x para pegar. 2x para pegar. 3x para pegar. 37 minutos. Com licença. Oh! Gente, esse é o segundo prédio deles. Porque eles mudaram de novo. Para um outro prédio. Que fica a 40 minutos daqui. Mas a gente não quer ir não. Porque a gente está preferindo ir no café. No café que tem em Seoul. Em Taiwan. Então a nossa amiga Nana foi. Lá no prédio. E ela vai mandar a foto para a gente depois. E a gente está indo para o café. Porque a gente já vai embora amanhã. Então não dá. Para ficar. Indo tão longe. Então a gente vai para o café. Porque lá onde a gente foi não tinha café. Era uma loja só. Então não deu para comprar nada. O negócio não estava muito gostoso. E a gente vai tentar achar o café de Taiwan. Chegamos em Taiwan. Estamos indo na loja da Line Friends. Que que é? Que que é? Falou que você é bonita? A gente é bonita. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. E vamos... Nossa aqui também é cheio de lojinhos. Ai caceta. Nossa chegamos para o dia grande. Olha o tamanho dessa Line Friends. Ai gente desculpa tá tremido. Porque eu estou sem pau de selfie aqui. Sem o meu negócio. Então está meio tremido. Mas ela é... gigante. Tem muita coisa aqui. É a maior loja. Achei. Olha. Olha só. Oh. As maquiagens. Nossa tem muita coisa aqui nessa loja. É bem grande. Espera aí que eu vou ajudar a Isabela a escolher um negócio aqui. Que bonitinho. Olha. É a casinha do Brown. Ai meu Deus. Quase caí para trás. Ai que bonitinho aqui. Oh. Que lindo. Que lindo. Oh meu Deus. Que lindo. Olha. 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 Que lindo. Eita. Ah. Olha. Ai... Ai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.